Salve, salve família! Quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo? Acesse o link que está aqui na descrição. A DizTV tem a solução para você. Exatamente esse questionamento, porque tivemos o Eduardo Cudê versus Renato Gaúcho. O Renate gosta muito de Grenal, ele gosta muito desse confronto. Para muita gente é o maior clássico do Brasil e de fato é um clássico muito tradicional. Foi o Grenal 441, se eu não me engano, né? 441 ou 421, algo assim. Então, cara, já várias edições aí e é sempre um jogo muito movimentado. E o Castanha falou, né? Grenal sem empurrada. Grenal, obviamente, gente, no bom sentido, né? Rivalidade, não gente se agredindo. Não nesse sentido, antes que alguém interprete de maneira incorreta. Agora, o Eduardo Cudê, Castanha, você que é o nosso, como o João Guilherme que estava aqui até agora, gosta de chamar. Guru Tático! Guru Tático é ótimo! Tivemos esse duelo tático. Só o João Guilherme. Ah, só ele que pode, né? É uma intimidade entre vocês. Então, perdão, perdão intervir neste relacionamento, como fez o Carol Barcelos no relacionamento de Marcelo Correia. É, mas enfim, o Eduardo Cudê e o Renato Gaúcho, duas formas de jogar diferente. O Cudê com muito reforço, o Alário marcando o gol também, sendo importante. O time do Grêmio também conseguindo ser muito competitivo. Um jogo lá e cá. Início de temporada ainda, Castanha. Dá para cravar alguma coisa? Qual o peso desse resultado, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional? Eu acho que o mais importante foi o Internacional vencer o jogo, pensando no quê? Jogando em casa, com o time aí, não vou dizer reformulado, mas com vários jogadores novos chegando. Estava sem o Rocher, né, cara? O Rocher não está agarrando, está agarrando o Antônio. É o goleiro titular. É o Antônio, né? Mas jogando ali, agora o Internacional foi melhor. O Internacional foi melhor. O Maurício, que às vezes muita gente coloca aí, estava na seleção olímpica, acabou tendo um destaque no jogo. Fez um gol, deu passe para o gol do Alário também. Então acaba ali sendo um destaque. O Inter é melhor no jogo, mas o Grêmio mostra também sua força. Eu acho que são dois times, Pitch, que vão brigar esse ano aí, vão incomodar aí também durante o Campeonato Brasileiro. O Inter não está na Libertadores, né? O Grêmio está, mas eu acho que o Inter hoje com o Alan Patrick, com o Valência, o Alário, ainda vai chegar o Borré, né, cara? Não sei se já chegou. O Borré, ou seja, vai ficar com um time forte. Agora, a gente brinca, mas não deixa de ser uma questão do René, né, cara? Eu acho que o René, da mesma forma que eu falava para o Flamengo, o Pitch, na época, que o nível que o Flamengo atingiu não daria mais para você ter um René no elenco, eu acho que o Internacional está caminhando para isso também. Apesar que lá a torcida do Inter parece que gosta do René, né? Mas eu acho que ele compromete, ele compromete todo um sistema defensivo, né, de qualidade. Eu acho que é um jogador para jogar em times medianos, na minha modéstia opinião aqui. Não estou, né, nada falando do René, apenas como jogador. Característico de jogo, né? Acho que é um jogador que, se o Inter tem grandes pretensões, eu acho que o René não cabe, na minha opinião. Eu fui buscar aqui a escalação do Inter, quanto o Grêmio e o Castanha, e até para corroborar com isso que você disse, o goleiro Antony, mas na verdade seria o Rocher, que é um goleiraço, Fabrício Bustos, Vitão, Robert Renan e o René. Charles Arangues, Maurício, Bruno Henrique, aquele que era do Palmeiras, Vanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Cara, é um time muito qualificado. Time bom. Com a bola no pé, o Maurício é bom jogador com a bola no pé, o Bruno Henrique sabe jogar também, Charles Arangues, chileno, sabe jogar, o Alan Patrick, né, a galera do Flamengo conhece muito bem. Então é um time que... Cara, eu gosto do Robert Renan, zagueiro novo ainda, mas muito promissor, né, cara? Muita qualidade. Esse Vitão é bom jogador também, o Vitão, né? Vitão também é uma zaga nova, mas muita qualidade. Tem o Mercado também, né, que não jogou ontem, que é o capitão do time mais experiente. Capitão não, capitão é o Alan Patrick, mas é um cara... É um dos líderes ali, né? Um dos capitães ali, o Mercado também, que é mais experiente. Mas eu gosto desse garoto, o Robert Renan, cara, muito promissor. Eu tô contigo, nessa escalação aqui, pra mim, o Renan sobra. É aquele que distor um pouco até por característica. Quem jogou no lateral, o Bustos? Foi o Bustos, o Bustos. O Bustos é um lateral nota 6 ali. A gente vai falar do Flávio Fluc, o Varela foi muito bem. O Varela é muito questionado pela torcida do Flamengo. Conseguiu fazer uma boa partida, né? Minha pergunta ontem pro Tite foi sobre o Varela. É, sobre sequência e tal. A gente vai falar disso melhor também. O próprio Samuel Xavier, campeão pelo Fluminense da Libertadores, é um lateral. Um bom lateral ali, que se encaixa numa forma de jogo, né? Hoje é difícil a gente ter um lateral muito qualificado, né? Falta do mercado. É que no Flamengo, você acaba tendo a sombra sempre do Rafinha, né? Porra, tinha o Rafinha, o Rafinha quis voltar pro Brasil, o Flamengo não foi lá buscar. Mas, velho, você não vai achar outro Rafinha. Não é que o Rafinha foi campeão no São Paulo, mas foi rebaixado com o Grêmio, né? Pois é, então fica aí, né? Fica aí essa dica. A gente esquece. Não, o Rafinha, pra onde passa, é campeão, mas o Grêmio foi rebaixado. Exatamente. E a escalação do Grêmio, o Castanha, Marquezinho no gol. Alô, Felipe Pontoura! O Marquezinho veio mesmo. Que pra mim falha no segundo gol ontem. Segundo gol foi do... Do Alário. Do Alário, é. Ele poderia ter defendido. Deu mão mole ali, passou debaixo dele. Um belo giro, um belo giro do Alário e o Marquezinho deu mole. Mas a bola não foi tão no canto, achei que o Marquezinho... Será que ele não tava esperando? Ele não tava esperando esse giro? Não sei, mas ele colaborou, podemos botar assim. O giro também não foi rápido. Não acho que foi uma falha igual a do Fábio, a gente vai falar daqui a pouco, do Fla-Flu, mas eu acho que ele colaborou. A bola não foi forte no chão, ele tomou o gol, Marquezinho. Agora, o Castanha, o Kahneman mais uma vez tomando amarelo, sendo decisivo. Em uma partida do Grêmio, mas na verdade sendo decisivo negativamente, fazendo pênalti e acabou que o Inter conseguiu a vitória ali, esse 3x2, com o pênalti que o Walter Kahneman acabou cometendo ali. A escalação do Grêmio, por favor. Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Walter Kahneman e Reinaldo. Vila Sante, Dodi, Duque Heróis, Pepe, Gustavo Nunes e JP Galvão. Time bem. Te perguntei do Kahneman, mas acho até que a gente pode emendar, que pra mim o Kahneman não tem a menor condição mais de vestir a camisa do Grêmio. Eu também acho. É um ídolo, porra, super entendo isso, irmão. Só que não tem mais a menor condição, o cara não consegue colaborar mais, ele não consegue performar como o Grêmio exige. Mas esse time aqui, a gente acabou de passar o time do Inter. O time do Inter é muito melhor, não sei a tua opinião. Eu acho. O Inter se reforçou bem pra chegar nesse ano. Agora, quem tá na Libertadores é o Grêmio. É. Agora, o Vila Sante é muito bom jogador, meteu um golaço também ontem. Fez um gol. Agora, o Kahneman, eu concordo com o time. A mesma coisa que eu falei do René, eu não falo que o Kahneman é mau zagueiro. Eu acho que o tempo do Kahneman já passou. Já deu o time, né? Eu acho que ele tem que ir lá pra um time da Argentina, jogar por lá. Eu acho que, nas pretensões do Grêmio também, de querer disputar a Libertadores ali, tentar voltar a ganhar uma Libertadores. Eu também acho que o Kahneman, ele é líder e tal. Aquele cara que é os mais que zumba o jogo do que provavelmente ajuda jogando. Ele tem 32 anos, Castanha. Eu achei que ele já tivesse 35, 35. Pra você ver. Novo, né? Novo, né? Mas é de cada jogador, né, cara? Tem jogador que joga aí até 35 e bem. Tem jogador que não. O Kahneman é aquela questão de perseguição. Ele só joga assim, dessa forma. Ele sente confortável na perseguição. Se estiver marcando o cara, vai marcar lá no campo ofensivo. E é muito do combate também, né? Do combate. Toma muito cartão. E ontem fez um pênalti ali que eu achei um pouco desnecessário também. Aí ele até tenta falar que foi fora da área e tal, mas... Foi batendo no cara. Né? Fez o pênalti. E eu também acho... Também é a volta do René. Eu acho que o Grêmio... A diferença só é que o René, eu entendo, eu falo da qualidade técnica dele, na minha opinião. O Kahneman, não. O Kahneman já foi um belo zagueiro. Fez uma bela dupla com o Jeromel. Mas o tempo passa, Pítio. O tempo passa. E hoje, talvez, até precise de novos ares também jogar em outro lugar. É o capitão do Grêmio ainda, eu entendo. Mas, ao meu ver, torcedor gremista que estiver passando por aqui, é apenas uma opinião. Eu acho que já deu pro Kahneman também. Ele tem que procurar um outro time. Pítio montar na Argentina, um outro time de campeonato. Acho que o Renato, acho, até com menos competitividade do que aqui. É uma opinião também que eu tenho do Kahneman, Pítio. Nessa proposta do Renato, cara, ele não tem ninguém de combate ali, né? No meio de campo. Então, a gente pode interpretar da forma que o Renato quer ter a bola. E o Kahneman com a bola, a gente sabe que ele tem as suas limitações. Construção zero. Exatamente, tem as suas limitações. Ah, mas naquele time de 2017, tinha um outro contexto, o time era diferente. Você tinha jogadores de combate, você tinha jogadores que sabiam muito ter a bola e dosavam isso. O Luan era um cara de muita construção. O Michel era daquele time também. O Michel era muito do combate. E aí tinha o Michael também, criador. Então, você tinha um equilíbrio bem interessante. Essa formatação do Renato, cara, é um time que quer ter muita bola. E o Kahneman não consegue contribuir dessa maneira. E no banco, tinha o Pavon também, que acabou entrando depois. Acabou de chegar. Tem também o Natan, que jogou no Fluminense, no Atlético Mineiro. Não se firme em lugar nenhum também o Natan. Impressionante. É o meia, né? O Cristaldo também estava no banco. O Bruno Uvini chegou também tem pouco tempo. E o Fábio, lateral direito. E, obviamente, o Jeromel, que estava no banco. E o Jeromel, que não tem conseguido ter sequência, né? Essa questão do Grêmio, do Renato, está há um tempo já marcado, Pitch, de atrás de jogador para cá, que eu recupero. É. Ele fez isso a causa do Cortes, de Maicon, e tantos outros jogadores que por lá passaram. Eu acho que aí tenta fazer isso com o Reinaldo, sabe, com os jogadores aqui. Eu entendo que o Grêmio, ele pensa muito em trajetória. Tôs o Luizito Soares, tentou agora vários atacantes lá para repor. Trouxe o Diego Costa também, né? Que não estava relacionado, né? O Diego Costa foi para lá. O Diego Costa foi para o Grêmio? Foi para o Grêmio, para o lugar do Luiz Soares. Foi para o Grêmio, né? Tudo bem, acho até que é uma boa contratação, tá, Pitch? Uma boa contratação. Não é do nível do Soares, mas é um bom atacante, já com a idade também. Não conseguiu ainda agregar muito ao Botafogo no ano passado, mas pode agregar lá ao Grêmio. Acho que é uma boa contratação. O Duqueiroz é ali um volante meio ali, né, que sabe jogar. Acho que o Vila-Santi é o grande destaque, né, desse time, mas precisa de um algo a mais também, se quiser brigar aí, né, por Brasileiro e por Libertadores. É, eu... Eu tô contigo nesse sentido de, pô, ele quer recuperar todo mundo. Vamos plantar um jogadorzinho que não precisa ser recuperado, que chegue e jogue, e se repõe o Luiz Soares, é complicado, Diego. Se repõe o Luiz Soares, Castanha, você é treinador, vai repor o Luiz Soares, você vê. E duro ainda, e duro. Pra você ver que o Luiz Soares aqui, jogando sem o joelho, né, irmão? O que que ele fez, né? Ah, não, não tem jeito. Tu vê como é que o nível é totalmente diferente, né? Não é o nosso Luiz Soares, da Xopi, mas é o Luiz Soares aí. Mas o joelho do nosso tá bom. Tá bom. O joelho do nosso tá bom, né, Luizinho? Mas o pé... Eu vi lá, eu vi lá na festa, lá no final do ano, lá. O joelho tá bom, mas o pé... Mas o assunto é joelho, o assunto é joelho, o joelho. Mas o Luizinho Soares aí, realmente faz muita falta, né? Hoje tá lá no time do Messi, do Inter-Miami. Mas é isso, né, Pit? Eu acho que o Internacional venceu, mereceu, jogou melhor, teve as melhores chances, mais volume, né, de jogo, e acabou conseguindo vencer aí esse Grenal. Tem muito lá também a questão do mando de campo, né, cara? Ontem foi o mando do Inter, depois a gente vai ter aí, depois aí, com o mando do Grêmio. Eles vão fazer a final sempre, todo ano, né? É Grenal. E vamos ver, só que o Inter tá montando um time interessante, cara. Olho nesse Inter aí. É, conseguiu a grana lá daquelas ligas aí que tão pra surgir, pegaram já o dinheiro, tão fazendo investimento. E o Inter, que é o líder, né, do Campeonato Gaúcho, com 10 jogos aí, 25 pontos, o Grêmio é o segundo colocado, com 20. E só pra trazer aqui a informação completinha pra vocês, Diego Costa já tem data para fazer a sua estreia pelo Grêmio, dia 2 de março, contra o Guarani de Bagé. É o Guarani de Bagé que tá muito bem no campeonato, é o terceiro colocado lá do Gauchão, tá? Então, o Grenal aí encerrado, 3 a 2, uma belíssima vitória pro Internacional, pra dar um pouquinho de paz lá pro Eduardo Cudê também. A gente sabe que, nesse início, esses estaduais é uma máquina de queimar treinador. Maurício, Alário e Alain Patrick de Pernas nos acrescem. Exatamente. Muita reclamação de arbitragem também, reclamando muito do Daronco. Rapaz, o Kahneman assinava nos peitos do Daronco. Popó e Bambam, agora Kahneman e Daronco. E depois teve a confusão, claro que Reinaldo, que estava envolvido na confusão no final do jogo ali. Reinaldo gosta, né? Ah, ele gosta, ele gosta. Reinaldo gosta. Eu acho que é um dos momentos que ele aparece mais. Então, tá aí, o Grenal, Inter 3x2 e o Cudê saiu aplaudindo a torcida, o Cudê. Tá feliz, né? Tá feliz. E aí, gostou desse corte? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos de Papo Podcast. Tamo junto.